A equipe de proteção aos animais numa cidade no Quênia foi acionada para capturar um leão que estava à solta no quintal de uma casa. Ao se aproximarem com o cuidado do bicho, viram que era uma sacola do Carrefour. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma Curadoria Meio Maravilhosa. Eu sou Bruna Bufari, vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal meio. Olha, hoje eu já quero começar com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme, que lançou dia 4, foi rapidamente pirateado pelos brasileiros e colocado no Xvideos. Sim, o filme está lá, dublado em português, claro, e já teve mais de 40 mil visualizações. O mais inusitado é que a palavra Xvideos ficou nos trending topics do Twitter por dois dias inteiros e os gringos nem sabiam o que estava acontecendo. Levou um dia todo para eles entenderem a piada. Bom, o Multiverso do Sexo está, por enquanto, por meios oficiais, só no cinema e daqui a alguns dias deve chegar o Disney+. No Multiverso da Loucura, tivemos um sucesso do governo Bolsonaro. Isso mesmo, plano de 50 anos em 5, inspirado no JK. A diferença é que JK mirou para frente e o Bolsonaro para trás. Em 5 anos, o Real perdeu 31% do poder de compra. É, mas na metade da população brasileira reduziu os gastos nos últimos seis meses. Mas por mais que a gente economize muito, a gente não vai conseguir comprar um novo tênis de quase 10 mil reais na Balenciaga, que, olha, deu o que falar. Gente, quem nunca teve um tênis destruído desses e até, sei lá, brigou com a mãe para não jogar fora? Vamos ao marketing da coisa? Essas imagens que viralizaram dos tênis completamente destruídos são para a campanha publicitária. O anúncio, na verdade, e a campanha passam a mensagem de que esses são tênis para a vida toda, que é para ficar assim mesmo, velho, sujo, rasgado, destruído, depois de anos de uso. Os tênis, na verdade, são normais. Tem uma opção de compra que é um pouco mais desgastado, mas nada como fizeram parecer no anúncio que, inocentemente, foi repercutido aos quatro ventos como as vendas oficiais. É, era uma pegadinha. Mas seguindo em outros passos e voltando no tempo, para 2016, o Bolsonaro concorria à presidência da Câmara dos Deputados. Bom, é preciso maioria absoluta dos votos para se eleger. Então, no mínimo, 257 votos. Beleza? É, na época, o Bolsonaro conseguiu quatro votos, segundo o delegado Valdir. Mas também, segundo ele, durante a votação, o Eduardo Bolsonaro estava ocupado no Havaí fumando um brown. Uma maconha. É, infelizmente, um só voto não faria diferença para alcançar a maioria absoluta necessária. E você, Ali? Você lembra o que você estava fazendo em 2016? Hum, eu estava lançando a minha segunda geração, Bruna, e foi quando ganhei o equivalente humano ao Primo Rico. Lançou o Google Home. É, verdade. Bom saber da sua experiência aí, quase humana, com o Google Home, Ali. Bom, brigas internas entre inteligências artificiais à parte. Vejo vocês numa próxima Curadoria Meio Maravilhosa. E aí E aí E aí E aí E aí